Olá meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 19 de junho e com alegria estamos aqui juntos mais um dia, nesta nossa novena dos nove meses com Maria, nesta nossa jornada com ela. É como uma peregrinação, aliás, convido você mais uma vez que ainda não sabe da nossa peregrinação, nós faremos no ano de 2024, o dia que a gente for começar essa novena, o ano que vem. A gente vai estar lá, em Jerusalém, na peregrinação à Terra Santa, na casa de Nossa Senhora. E você, meu convidado, se você quiser saber informações sobre essa peregrinação para ir conosco, nós já estamos com um grupo muito bom, formado já, mas ainda tem vaga. E se você tem interesse, quer saber mais detalhes, me mande uma mensagem. Aqui embaixo tem o link do nosso grupo do WhatsApp e eu estou lá como administradora. E aí eu vou te mandar informações sobre esta peregrinação linda. Iniciemos o dia 19 de junho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir juntos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O salmo que Isabel recitou para mim ontem me encheu de esperança e fortaleza em Deus. Um verso dessa oração ficou gravado em meu coração. Passei grande parte da noite meditando esta passagem. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Existem momentos em nossa vida que nada se explica. Tudo é confuso, desorientado. Os sonhos que eu estou tendo falam de um período assim, que eu terei de enfrentar. Repetir este verso torna minha alma preparada para olhar sempre em direção dos olhos de Deus e nunca perder o foco, pois o Senhor estará sempre comigo. Reflexão. Diante de nós está o nosso Deus. Se você cair, antes de se levantar, procure a mão de Deus estendida para você. Ela o colocará em pé dignamente. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses, também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido a Deus Pai, pela intercessão de Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.